Não é o tempo que faz a dor passar, não é o tempo, porque a minha perda é como se fosse uma estrela, eu sei que eu não posso tocar, mas eu sei que ela existe, ela é maior que o tempo, eu não quero que o tempo apague o céu, eu não sou ingênua nem romântica o suficiente para achar que isso é possível, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda para entender que o presente é feito de dia e de noite, de sombra, mas também de luz. Pai, me ajuda a ver o dia de novo, me ajuda a enxergar a luz. Meu querido pai, respiro devagar, mas sei que a dor não vai passar. Sozinha, sem você, perdi as forças para viver. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Diz por quê. Queria te falar Eu não consigo te deixar Eu tanto me esforcei Mas, Pai, não sei se te orgulho Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Diz porquê Eu consigo te ouvir Eu às vezes esqueço o que aconteceu Mas preciso entender E aceitar-te vez que eu vencer Só por você vou tentar, Pai A saudade de mais E se puder me ajudar, Pai Me dê força uma vez mais Eu não vou conseguir Pai Escute a minha voz Só por você vou seguir Pai Mas eu estou tão só Porque me abandonou Sozinha Eu às vezes esqueço o que E o segredo não vai passar E o segredo não vai passar Perdão Perdão Gisele Gisele Lili Gisele 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 Gisele